O Homem-Aranha De 2000 Oh não, um problemão Tem o Tromem-Aranha vagando no multiverso Então, nova missão Não interfira na linha se não quer me ter por perto Ora, ora, outra vez, o universo só vem Não se qualifica, então sai a garota-aranha Piedade é o terém, me ajudou, então só vem Preciso explicar, então me acompanha Quem sou alto, sou bom, vai saber Essa organização eu decido como vai ser Me matei um no controle para não haver nenhum erro Tô me entupindo de ver, o multiverso fica inteiro Sabe do que é, me venci e tem muito bem No futuro que eu venho, Homem-Aranha tem ninguém Não vá contra, cegas do serviço que eu tô prestando Não vai bagunçar o multiverso igual aquele doutor estranho O Homem-Aranha sempre vai perder, sempre se levanta para os proteger Não tem que acontecer, deixa rolar o que restou Sem interferir no aranha-versou Minha missão tem Parabéns, realidade colapsada Vou falar com a sua gira, eu sou Miguel O'Hara Abre aspas, líder dessa parada Faltava aquele capitão, fronteira aquele universo E eu cansei de avisar, seu pai eu souber É isso mesmo garoto, cê não passa De um erro, aquela aranha que te molda Não era pra ter maldito Agora tem um universo, que não tem Homem-Aranha E você insiste em fazer merda, olha só mais que bonito Saibam, eventos canônicos não vão ser interrompidos E vai ter gente querido morrendo se assim preciso Capitão vai morrer, e você não vai interromper Seu pai vira capitão já já Então só resta ver e esperar acontecer o que virá Meu pai, garoto, não vai escapar O aranha vai perder o que amar em prol de um mundo salvar Ei menino, cuidado com o perigo, papiçado De antemão não vai querer ser M&M Moleque eu vou pegar você, não vou te deixar escapar Volta logo garoto, já te vi no lugar que te há É uma família, eu perdi tudo Mas encontrei ele, é outro mundo Colterando o canônico, ultimo nesse lugar E por culpa minha, o universo se apaga Então não vou deixar Como então mesmo eu Mas eu vou esgotar É o único jeito Então para garoto, já tô cansado disso O mesmo discurso, o ficano, repete e te arranha Com gás e presa, totalmente envenenado Te garanto, maior, não vai ser alterado Homem-aranha sempre vai E sempre se levanta para os proteger Veja com você Deixa rolar ver o que restou Mas deixei fugir Maior os morales e escapou Minha reis Ontem Tá todinho de perto do Mais preto e sim Abre já No passado, no futuro Te acompanhei No passado, no passado, no passado, no passado Aranha de dois No passado, no passado Finalizando o erro No passado, no passado, no passado, no passado Controlizando o erro